Olá, bom dia! Resolvi sentar aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Como ontem, comecei o meu dia postando aqui uma garrafinha de água. Então, gente, eu estou recomeçando a minha reeducação alimentar, acompanhada dos treinos. Eu tinha dado uma parada nos treinos, porém, continuei pagando o programa Queima Diária. Porque, de certa forma, seria um incentivo pra mim estar voltando. E por que eu dei uma parada? Porque nesses últimos dias, vamos dizer, nessas últimas semanas, eu tive algumas crises de ansiedade. Sim, gente, eu sofro com esse problema há mais ou menos um ano. Depois que eu cheguei aqui em Fortaleza, dei uma amenizada. Eu procurei algumas ajudas, mais no espiritual, né? Que tem me ajudado muito mesmo, muito. Me aproximar de Deus me ajudou, assim, 90%. E daí, eu até achei que tinha acabado essas crises, porque até então eu não tinha sentido mais nada. E daí, aconteceu algumas coisas que não vem ao caso, tá contando. E aí, essas crises voltaram com tudo. Mais fortes, inclusive, com sintomas na qual eu ainda não tinha sentido. Que é a questão da tontura, enjoo, falta de ar. Falta de ar eu já tinha sentido, mas não tanto como agora. Tremores no corpo, o coração muito, muito acelerado. E daí, gente, eu até cogitei a ideia de estar grávida. Fiz dois testes, os dois deram negativos. Daí, eu percebi que as crises de ansiedade tinham voltado. Porém, com muito mais frequência, muito mais forte os sintomas. E aí, eu cheguei na conclusão que eu preciso de ajuda profissional. Sempre fugi disso. Até fui na médica, fui diagnosticada, mas resolvi que não queria partir pra medicação. Mas, hoje eu vejo que não temos como fugir, né, gente? Se tem o tratamento pra ser feito, vamos lá, vamos fazer. Já fui? Não. Mas vou, vou ver ainda essa semana ou na próxima pra mim, na médica, pra estarmos aí vendo o que, qual vai ser a melhor opção, né? Mas, enfim, eu contei um pouco da minha história, do que está acontecendo. Por que que eu voltei com a reeducação alimentar? Por conta dos sintomas da fome, muita fome, muita. Eu tenho engordado bastante. E isso tudo, gente, é por conta da ansiedade. Porque quando a gente está com as crises, a gente sente muita, muita fome. Daí você vai comendo, comendo. E aí você come sem mesmo estar com fome. A impressão é que você está com fome. Mas, na verdade, não é. Tem outros casos também que a pessoa não sente fome. E, ao contrário, em vez de engordar, ela emagrece muito. Então, temos aí que procurar ajuda, né? Pra quem tem esse problema, nesses últimos tempos, muita gente tem esse problema. Então, vamos procurar ajuda, né? Então, gente, eu resolvi fazer a minha reeducação alimentar. Dar o primeiro passo, né? Fazer a reeducação e fazer os exercícios novamente. Comecei ontem. Foi mais ou menos tranquilo ontem. Fiz quatro refeições. Foi de manhã, café da manhã. Só que foi, tipo, umas seis horas. Acordo cedo, né? Seis horas, sete horas eu comi. Aí, dez e meio, eu estava me tremendo de fome. E aí eu comi uma banana pequena com aveia. Aí, na hora do almoço, na hora do café da tarde. E à noite. À noite, eu tomei uma sopa de cenoura. E é isso, gente. Eu queria passar um pouquinho pra vocês. Contar um pouquinho pra vocês o que está acontecendo. E aí, eu resolvi fazer essa reeducação. Como eu estava falando, foi um pouco difícil, mas não tanto. Pra amenizar a vontade de comer, eu tomei bastante água. Então, quando vinha o pensamento de comida, eu tomava água. Ontem, eu tomei, acho que, dois litros de água. Tomei dois litros e mais um pouco. Porque à noite, também, eu tomei água. E isso, pra mim, foi ótimo. Porque eu não tenho o costume de tomar tanta água, assim. Eu espero muito ajudar vocês. Vou estar postando aqui, tá? Vou estar postando lá no canal, também. Pra ajudar outras mulheres. Ajudar outras pessoas. Porque eu sei que muita gente passa por isso. E acaba que não compartilhando com ninguém por vergonha ou medo. Porque as pessoas falam o mesmo. Falam que ansiedade é coisa de quem não tem o que fazer. Que é cabeça fraca. Que é mente vazia. Que é falta de Deus. E isso eu posso garantir que não é. Cheguei a coagitar essa ideia. De tanto ouvir, eu cheguei a coagitar essa ideia. Que realmente era falta de Deus. E não é, gente. Eu posso provar. Porque esses últimos meses... É os últimos meses, assim, que eu mais estive próximo de Deus. Que foi uma decisão que eu tomei. Que depois eu posso até contar pra vocês. E minha vida está, assim, muito, muito próxima de Deus. E mesmo assim, as crises vêm. Então, não é falta de Deus. E é isso. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Algumas receitinhas. Vou mostrar pra vocês a minha alimentação também. E os meus resultados. Gravei um videozinho também. Mostrando o meu corpo. Não tenho vergonha de mostrar de jeito nenhum. Está editando, postando aqui pra vocês também. E eu espero muito que vocês gostem. E eu espero que eu possa ajudar vocês também, de alguma forma, tá? Lembrando que eu não passei no nutricionista. Seria o certo, mas eu não fui. Eu vou fazer da minha maneira. Com as minhas adaptações mesmo, de alimentação. E é isso. E eu espero muito incentivar vocês, tá? Se você quiser passar pelo nutricionista antes, ok. Não tem problema. É melhor ainda. E eu faço exercícios em casa. Então, eu vou me programar aqui pra gravar alguns treinos também. Eu não gosto muito de gravar treino, mas... Eu faço isso por vocês, tá? E é isso. Essa foi um pouquinho da minha história. Em breve, voltarei aqui também. Com algumas lives e muitas novidades. Aguardem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.